Oi pessoal, tudo bem com vocês? Só Cacá Magalhães. O vídeo de hoje vai ser o passo a passo desse lacinho, gente. É um tema de unicórnio, é um pedido de uma cliente. E quero convidar vocês a me seguirem lá no meu Instagram, que é o arroba mimos da Cacá Laços. E se você não for inscrito no canal, já te convida a se inscrever. Deixe seu like e seu comentário pra mim. E vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, aqui pessoal, vou utilizar dois pedaços com 25 centímetros, tá? Esse lá, esses pedaços que vai ser pra base. Da fita número 9, é de 38 milímetros, tá? Vou utilizar dois pedacinhos. Vou usar dois pedaços pra fazer o boutique com 60 centímetros. 60 centímetros, tá? Também aqui da fita número 9. A de 38 milímetros, eu tô usando dois pão de rosa, que esse aqui vai ser um tema de unicórnio. E pro lacinho de cima, que é o laço Júlia, eu vou utilizar dois pedaços com 18 centímetros. Também da fita número 9. Aí eu escolhi o lilás pra colocar por cima, tá? Pro acabamento, eu vou utilizar um pedacinho da fita número 2, é de 10 milímetros. E esse macinho eu vou colocar numa faixinha, tá? É pra um pedido de uma cliente, mas vocês podem colocar ele também no bico de pato ou na tiara, se preferir. Vou usar aqui linha e agulha, cola de silicone e cola quente. Eu vou iniciar aqui pela base, tá gente? Vocês vão selar todas as pontinhas e vai marcar aqui o meio, tá? Das duas, dos dois pedaços. Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui, ó. Aqui a gente vai fazer uma argola, tá? Aí você vem e fecha aqui, ó. Passa um pouquinho, assim, ó. Mais ou menos aí um meio centímetro, tá? Vou fazer isso com os dois pedaços, tá bom? Isso. Feito isso, agora a gente vai, você vai pegar as duas argolinhas e vai fazer assim, ó. Colocar uma por dentro da outra, tá? Você vai marcar aqui meio com meio, certinho. Pra ficar melhor pra auxiliar, eu vou pegar aqui um alfinete e vou encaixar aqui, ó. No meio dessa fita. Eu vou pegar o meio dessa de cá. Acho que eu vou encaixar. Pego a próxima camada que vier. Também entra aqui bem no... Você vai encaixar, ó. Aqui nessa aqui vai ser a emenda, tá? Então, a gente vai entrar no meio pra segurar os dois pedaços e no meio dessa fita aqui, que você entra com o alfinete, tá bom? Ó, entrei. E aqui também é a mesma coisa, tá? Nessa outra parte aqui, ó. Vou encaixar, entrar com o alfinete bem no meio aqui também. Coloca no alfinetinho, fica mais fácil pra você fazer o lacinho, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai pegar a linha com a agulha. Essa parte aqui eu vou jogar um pouquinho pra dentro aqui, ó. Pra na hora que eu alinhava, ela não ficar tão aberta, tá? Então, eu vou jogar um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Vai ficar assim, tá? E aqui eu vou dar seis pontos, tá? Vou começar de cima pra baixo. O meio vai ser essa marcação aqui, ó. Tá? Do encontro aqui das pontinhas, tá? Então, vai ser um. Aqui tem muita fita. Você já pode tirar aqui, já não vai ser mais. Seis pontinhos. E agora é só vir aqui e puxar. Tá? Puxa, dá uma arrumada. E vou dar duas voltinhas aqui, ó. Nessas duas voltinhas eu dou mais uma arrumadinha aqui no laço, tá? Aí, só dá um pontinho aqui atrás, pra finalizar. E depois eu só vim e ajeitar aqui, arrumar direitinho. E a gente vai reservar esse lacinho base, tá? Vamos passar agora pro boutique. Aqui, pessoal, você vai pegar as duas fitas com 60 centímetros. Vai unir elas aqui e marcar o meio aqui, tá? Vai encontrar o meio e coloca um alfinetinho. Tá bom? Aqui, se você quiser, você também pode vir aqui e marcar o meio. Vai encontrar o meio dessa fita aqui, ó. Você vem e dobra. Aqui, ó. Encontra o meio dela aqui também, tá? Pode vir aqui e dar uma marcadinha aqui, tá? Fazer isso. Você vai achar o meio aqui também. Meio daqui e meio aqui. Aí, essa ponta aqui, ó. Você vai unir elas, tá? Unir juntas aqui e marcar o meio aqui, ó. Tá? Ficando assim a marcaçãozinha, ó. Então, gente, a cor que tá por dentro aqui é a que vai ficar por dentro do laço, tá? A que tá aqui por cima. A que tá por baixo é a que vai ficar por fora, tá bom? E eu vou pegar essa ponta aqui, jogar pra cima e trazer até essa marcação do meio. E essa marcação que a gente fez aqui, a gente vai alinhar ela com o alfinete, tá? Vai ficar assim. Aí, você vem aqui e arruma direitinho. Vai ficar bem certinho, tá? Coloca um biquinho de espato aqui. Aí, você vem aqui e dá uma ajeitada, né? Coloca o biquinho de espato aqui, tá? Pra segurar. Por enquanto. E aqui, pessoal, pra ficar melhor pra quem tá iniciando, como a gente já marcou aqui certinho, você vem e passa um pouquinho de cola aqui, ó. Pra fixar essa pontinha, que aí não fica saindo, tá? Ó. Deixa eu tirar aqui o biquinho de espato. E aí, fica melhor ainda, tá? Com a colinha aqui. Aí, agora, você vai vir aqui. Vai trazer essa ponta pra parte mais do que tá pro lado de fora. O primeiro, eu gosto sempre trazê-la primeiro. Aí, eu passo uma colinha aqui também na pontinha dela. Então, como já sei a localização dessa aqui, eu coloco ela bem rente aqui, ó. Com a outra. E agora, eu vou arrumar essa outra aqui de dentro, tá? Fica bem certinho. E dou um pinguinho de cola aqui também, tá? Vai ficar assim, tá bom? Aí, agora, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. E dobrar aqui. Eu já tirei seu alfinete aqui de baixo. Vou fazer isso, ó. União. Vou unir aqui as pontinhas, tá? Vou fazer isso aqui. Coloca um biquinho de espato aqui pra segurar. E agora, eu venho aqui e marco o meio. Você pode estar selando com isqueiro ou colocar um alfinete aqui também, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Marquei aqui o meio. Ó. E venho do lado de cá e marco o meio também, tá? Faz assim certinho. Segura e marca. Isso. Aqui, dando marcadinho, você vai pegar aqui e colocar essa parte aqui da mão esquerda em cima da direita. E você vai deixar aqui um centímetro e meio, tá? Geralmente, eu faço com um centímetro e meio aqui a distância, ó. Deixa eu pegar aqui pra medir pra vocês. Tá vendo? Um e meio. Aí, eu já posso... Ó, é... Alfinete com alfinete, tá? Marcação com marcação. Tem que estar bem certinho, na mesma direção. E marca aqui um e meio, ó. Aí, eu venho aqui e posso colocar um outro alfinete pra auxiliar. E coloca um alfinetinho do lado de cá de cima, ó. Marca aqui um e meio também. Vê que tá certinho. Coloca um alfinete aqui também, tá? Isso aqui pra quem tá iniciando é melhor, que é bem tamanho e marcadinho. Agora, eu vou trazer essa marcação até aqui o meio, ó. Essa marcação do meio aqui. Tá, ó. Ficando assim, tá? Ó, é essa marcação aqui que é o... Que é o meio do laço. Então, eu vou trazer os alfinetes até ela. Ó, vai ficar o alfinete com pontinha e com pontinha. Tá bom? E agora, a gente vai dar seis pontinhos. Então, ficou assim, certo? Aí, agora eu vou... Vamos dar seis pontinhos, tá? Então, eu pego aqui na pontinha, pegando todas as fitas, tá? Primeiro pontinho aqui. E o sexto aqui também pegando tudo, tá? Pra finalizar. Pontinho aqui. Você já pode tirar os alfinetes, o biquinho de pato. Só vim aqui e puxando, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Ó, só vim aqui puxando e arrumando, tá? E aqui você vai dar duas voltinhas. Puxa aqui. E finaliza aqui atrás com um pontinho, tá? Tá? Aqui você já pode cortar. Aqui você pega assim, ó, e dá uma ajeitadinha com o laço, tá? Dá uma arrumada assim, ó. Eu gosto de arrumar o botinho aqui assim, ó. Tá? Que aí fica desse jeito, tá? Deixa eu deixar esse excesso aqui. E vou reservar ele. Vamos passar pro lacinho de cima, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fazer o lacinho de cima, que é o laço Júlia. Eu já adiantei uma parte aqui, porque o procedimento é o mesmo, tá? Você vai selar todas as pontinhas e vai marcar o meio com o alfinete. Eu não encaixei o meu alfinete em toda fita. Porque tem fita que ele... Tem um alfinete que acaba estragando um pouquinho. Então, tá vendo? Eu só encaixei ele só na pontinha mesmo. Tá? Agora, com o alfinete virado pra baixo, você vai pegar essa fita e virar, girar ela pra trás, assim, ó. Tá, ó. Tá assim. Girou. Tá? Vai colocar ela bem rente aqui, esse alfinete, tá? Aqui, ela tem que ficar bem rente aqui, ao meio, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ficou assim, tipo um conezinho, né? Você vai descer e vai trazer essa pontinha aqui a essa pontinha aqui, tá, ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Ó. Vai ficar assim, ó, gente. Desse jeito aqui, tá? Ó. Bem alinhadinho, tá vendo? Vou jogar aqui pra frente. Essa pontinha aqui, sobrou, você vai jogar aqui por dentro da fita, olha. Vai pegar aqui e arrumar ela aqui por dentro, tá? Ó. Joguei ela pra dentro, tá bom? Ficou assim. Aí, ficou, né, assim, ó. Agora, essa ponta daqui, você vai jogar pra trás, tá? Deixa eu segurar aqui. Ó, você vai jogar ela pra trás, certo? Vai ficar assim. Agora, você vai pegar essa pontinha e trazer até aqui, ó. Dessa forma, ó. Trouxe até aqui. Certo? Ficou assim. E agora, essa ponta que sobrou aqui, você vai jogar aqui por dentro, tá? Ó. Vai pegar aqui. Não vai jogar aqui. Vai jogar nessa primeira aqui, camada, tá bom? Só jogar aqui por dentro, assim. E agora, aqui, você dá uma arrumadinha, um pouquinho de paciência aqui, tá? Ó. E ficou assim. Certo? Ó. Essa parte que tem aqui, essa abertura, é pra frente, tá? Agora, gente, você vai cortar aqui, ó. Vai segurar aqui. E você vai tirar a pontinha. Atenção, na hora que você tirar a pontinha, pra você tirar do mesmo tamanho que você tirou uma, você tirar a outra pra não ficar desigual, tá? Aqui, você pode cortar com a tesoura e selar com o isqueiro, ou você pode usar a maquininha de selar, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal. Tirei a pontinha, só. Uma coisinha de nada aqui, tá? Ó. Que eu tirei. Tá bom? Aí, ó. Você tem que ter atenção. Você tirou uma pra ficar bem igualzinha uma com a outra, tá? Pra fazer um encaixe aqui certo. Como eu disse, essa parte aqui, aberta, é a parte da frente, tá? A parte de trás é diferente, olha. Tá bom? Aqui, você pode tá colando aqui. Passar um pouquinho de cola quente e segurar. Ou eu vou dar uns pontinhos aqui, porque eu não confio muito em só colar, tá? Então, eu vou unir eles aqui com alguns pontinhos por segurança. Vou mandar uns pontinhos aqui e vou unir eles, tá? Tá? Aqui, gente. Só isso aqui mesmo, só mesmo pra não ficar só na cola, tá bom? Aí, eu vou dar um pontinho aqui pra finalizar. Dá um nozinho aqui. Certo? E agora, a gente vai pegar as outras partes pra gente unir. Então, aqui, pessoal, vou aproveitar que a linha já tá aqui nesse laço. Eu joguei a linha mais pro meio aqui dele. E vou entrar no meio aqui do boutique, tá? Tá? E aí, aqui, agora encaixo o cruzado. Aí, eu vou dar uma arrumada aqui, direitinho, tá? Pra ajeitar esses laços aqui. E aqui, pessoal, eu fiz a emenda, né? Deles. Aqui, eu vou colocar na faixinha. Por isso que eu vou deixar a linha pra mim poder dar a volta com a faixa. Mas, se você não querer, você vinha, só dava duas voltinhas aqui, ó. Vou colocar no biquinho de pato. Você vinha aqui e finalizava com um pontinho, tá? Como eu vou colocar a faixinha, eu vou deixar aqui a fita, a linha. E você também pode colocar ele na tiara, que vai ficar muito lindo também, tá? Então, você pode aplicar na faixa, no bico de pato ou na tiara. Olha como é que fica. Bem fofo, né, gente? Aqui, pessoal, eu percebi que o vídeo não gravou essa parte que eu passei a fitinha, tá? Mas, não tem segredo. Eu sempre dou duas voltas com a fita, com a fitinha número dois, tá? Aqui atrás, eu coloco o acabamento, a minha etiqueta, tá bom? Então, no biquinho de pato, eu também dou duas voltas, na tiara eu também dou duas voltas com a fita, tá? Aí, eu vejo o lado certo aqui do laço. E agora, eu vou colocar esse aplique aqui de unicórnio, que é o que a mamãe quer, ó. Tá? Aí, aqui, eu vi onde que vai pegar a cola. Vou passar uma colinha aqui. E vou passar uma colinha, acho que, peraí, é desse lado de cá. Tem gente que usa, pessoal, a Tec Bond 3 pra colar biscuit também, tá? Usar piquinho biscuit. Só que, pra mim, não dá certo. Eu já tentei e o meu descola. O meu só dá certo com essa cola aqui de silicone, tá? Então, sugiro que vocês façam o teste primeiro, colhe. Aguarda aí secar 24 horas. Faz o teste. Puxa pra ver se não vai soltar, tá? Se não funcionar com uma, testa com a outra. Pra mim, isso deu certo com essa daqui, ó. A Tec Bond 3, ela descola na hora. Então, aqui, eu vou segurar pro aplique secar, tá? E volto daqui a pouquinho. Então, aqui, pessoal, nosso lacinho ficou pronto, tá? Com o acabamento. Esse aplique, ela é da Apliques Daniele Alves. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato dela do Instagram, tá? Pra você estar em contato. O site também. Pra você estar comprando os apliques que tem um mais lindo que o outro, gente. Os materiais aqui pra fazer o laço, as fitas, a meinha, você vai encontrar com a Ju da Arte com Amor Marinhos, tá? Também na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do WhatsApp dela, do Instagram, tá bom? Pra vocês entrarem em contato. E aqui, o meu acabamento, que é a etiqueta, né? A nossa marca tem que ir com o nosso produto, gente. Você pode fazer esse investimento que compensa muito mesmo, tá? Valoriza bastante o seu trabalho. As etiquetas são da T5 Etiquetas. Aqui na descrição do vídeo também, eu vou deixar o contato deles, tá? Todos os meus parceiros estão sempre na descrição dos vídeos, tá, gente? Eu sempre deixo o contato deles, o Instagram, o WhatsApp, o site, quando tem, tá? E as etiquetas, eu tenho um cupom de desconto pra vocês. Use o cupom KK10 e ganho 10% de desconto. O WhatsApp que vai estar aqui é do Marcelo, você vai falar direto com ele, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui pra mim. Um beijo, gente. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus.